Fala aí pessoal, o que eu tô falando aqui é o Brigham Play, dizendo aqui o primeiro vídeo de FIFA 15 no canal Eu vou falar logo a minha opinião, eu acho que esse jogo tá muito melhor que o FIFA 14, mas assim, mil vezes O jogo tá muito mais rápido, tá dinâmico, tá com mais animações novas É claro que tem algumas coisas parecidas e tal, mas assim, eu acho que o jogo tá muito melhor Muito bom de se jogar, tá divertido E eu chamei, na verdade, a gente tinha combinado, eu e David, gravar a FIFA 15 junto Aí como eu tô indo pra BGS, na verdade, quando vocês estão vendo aqui, eu já estou viajando Eu adiantei esse vídeo um monte Eu gravei com o David lá na casa dele Então, a gente jogou aqui nesse vídeo com o Real Madrid Opa, mentira, a gente jogou com o Barcelona contra o PSG E ficou bem divertido, eu não vou dar spoiler aqui do resultado, vou deixar vocês verem aí Bom, vamos começar essa brincadeira, o Barcelona com essa roupa aí de... Salmãozinho, pô Salmão, exatamente Eu tô com o Cavani e... Ibrahimovic no ataque Porque o Thiago Mato, o Thiago Mato tá grande, irmão Vai guardar o Tom, irmão Eita! Capoeira ali É, verá, porra, Verratti Ó o Cavani aqui Que isso Cara, não sei se você achou não, mas o Fachin está muito mais rápido que o 14 Ah, sim, eu achei muito melhor do que o FIFA 14, né? Ó o Neymar, cuidado com o Neymar Neymar tá brabo, hein Tá brabo, hein, ó o David Luiz Coé, rapaz Entregou a paçoca Entregou a rapadura ali pro Xavi Toca isso, muito bem Calma Pramovic Olavese, 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 Olavese Calma Vamos lá Coé, o Matuidi não partiu, cara Pô, olha lá Matou o jogado o Matuidi, cara Ficou ali olhando Calma Tchau que o Silva Vou te morder com o Soares, hein É, tem que tomar cuidado, é o Vampiro Eita Ó o Busquinha, roubou a bola Caramba, que roubado, hein Boa Tentei dar com o Soares O ataque do Vampiro aí Ó o Vanderbilt O Vanderbilt tá no PSG Você reparou que o jogo nem tá sol Tá chovendo pra não atrapalhar o Soares Vampiro Ah, exatamente Ah, não Ô o Matuidi, você não tá nos seus melhores dias, hein Que passem, garoto Mais um Ó o Vanderbilt, boa Calma, pega Não, mole aqui não, hein Não, rapaz, pode não Ó o Matuidi, não vai cagar o bagulho agora, hein Olha o Ibra Ah, Ibra Masquerano implacável Caraca, o Masquerano jogou muito mal com aquela Copa Jogou muito mesmo, cara Se reparar agora o tempo conta, ó Antigamente o tempo ficava travado aqui Agora ele anda devagarinho Ah, maneiro Legal Tô meio descoordenado nesse Ó, ó, ó Vai, Matuidi Corre, Matuidi Acho que tá abumado, tu quis jogar de campeonato Isso Corre, meu filho Pegue e corre Isso, no pé do Soares Ele vem Olha, ele vai dar mais a ver Nossa Que porrada, hein Olha o Sirigu Sirigu Sirigu, não é verdade Sei lá Esses nomes são esquisitos, cara Deu o bicão ali, tu viu? É, foi Nem olhou, mano É só bateu Ligadão Tira aqui Boa, Ibra Ai, na hora que ele ia chutar Vamos lá, vai Cavani Vamos lá, vamos, vamos Partiu, hein Ah, não, cara O passe do time não tá Não tá 100%, hein Tomou Ai Que chutinho, hein, Soares Tá reclamando o que, Soares É, cuidado aí Sai de perto, Thiago Silva Moral, o Vagabundo tinha que fazer um mod Pro Thiago Ser moderno geral, cara Em vez de dar carreira, ele dava uma mordida E a tática do Soares era essa Caraca, o meu time não acerta um passe Vem cá, Vani Boa pro Verratti, vamos lá Toma amarelo e dá uma mordidão no pescoço juiz Boa, bora Vai, vai, vai Vai lá, vai, vai Chuta Uh Meu filho Cara, lançou a tabelinha ali Neurótica É Sozinho Ah, que isso, cara O Vagabundo Ô, Neymar Tá assim, bananando aí Que domínio aí, rapaz Esse é o domínio do Denis Martins Lembra o Denis Martins? Nossa Cruzcrelo Mano que eu já vi cada coisa no Flamengo, cara Já vi Valbaiano 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 Dimba Lembra do Dimba Cacete O Valbaiano e o Dimba É tipo É o raul dos jogadores que foram artilheiros Que operaram brasileiros Que não jogaram nada no Flamengo Tem várias Tem uma lista enorme Eu acho que o Flamengo até o Ó, uma cicletinha Nossa Nossa O Iniesta mandou mal É O Flamengo vai ser Não, pô Esse cara foi artilheira A gente tá com problema de ataque Esse cara que foi artilheira o campeonato brasileiro O ano passado com 70 gols Né Vamos contratar o cara Só que os caras vão Lembra o Josiel também? Josiel, cara Nossa senhora De vez em quando eles fazem uns gols esquisitos também Maneirinho assim Josiel, cara É Matheus Vai Ah, não É, para aí, Sui Segurinista Eita Se embananaram ali, meu irmão O cara não tem que ficar saindo à sua frente também, não Tem que dar licença, não Quer passar por dentro? Não vai Raio X não vai, né É, é Esse placar não sai, mané Vamos abrir esse placar aqui Vamos abrir o placar Morou De cabeça, hein Que é verdade Se ele ia ganhar, tá Davi Luiz Ou então David Luiz Ou então David Luiz, né Como preferir Não tem David Jones Olha que bolão, rapaz Corre Verratti Corre Verratti Corre Verratti Panta no canto Não Cavani, vai Vai Cavani Não Ah, Cavani Mas que chutinho Mucirana, hein Cavani Chutinho de moço Pô, tá de brincadeira Caraca, Verratti fez uma jogada Lindo O goleiro Não conseguiu defender ali no pé Ô, Vanderbilt Corre Consertou a cagada do Neymar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Calma Não tô jogando nada, hein Matuíde Boa, bola Pula a Vese Vai a Vese Vai a Vese Vai, cortou pra dentro Vai pra dentro Olha, bomba cruzada Nossa Bomba cruzada Sai, melhorou aí, a Vese A Vese só apareceu Tá, tá Por uma vez também Eles deram melhorada, né De leve É, também, né Dez anos depois Lembra do Robin Cameludo É, é Lembra aqui, ó Eu acho que tem mais do que três tons de pele agora, né Não é Tem quatro É Toca, tá vendo? Ah, pra ninguém não, cara Tu viu o penteado na bola que ele mandou? É Ô, cadê o Messi? Ele tá jogando, moco Tá Tá meio apagado, né Apagado Mas sabe que tem estrela, né Tem Qualquer momento, né Não, rapaz Corre, vai, velho O Verratti é bom, cara Tá melhor que a Bahia mesmo Foi o Messi isso? Foi o Messi Não, foi o Messi? Foi o Messi e Néstor Foi o Messi, foi o Messi Apareceu fazendo merda, hein, Messi É Ó, Thiago morta O Thiago morta Eu tô troglodita, cara Ih, vai Cavani Vai, Cavani Vai, Cavani Esse Guilherme tá te salvando Tá, hein Ó, de cabelo Cavani e Bramovic na área, hein É sempre um perigo, hein Que isso? Que porra é essa? Não tô entendendo É que tu tá ali, ó Tu tá lá na área com o boneco Ah, não entendi nada, hein Pô Mudou? Eu não entendi o que isso aconteceu, cara Eu nem entendi nada Boa, Verratti Volta numa Twitch De calma Paciência, paciência Hum Vai direto Ai, Maxwell Olha o Suárez Xavi Ah, não, Xavi Xavi com a bola Ai, dei um passe errado, cara Aqui, ó Apertada O que foi? Ficou o primeiro tempo Termina o primeiro tempo Foi? É, foi Teve muitas chances Por os dois lados Mudar, tá Fazer aquela Mudar essa tática Mudar essa tática Ah, dei seis chutes seus Cinco mil Mas eu tive um mais No alvo e tal Equilibrado Como um jogo de Barcelona e PSG deve ser Deixa eu dar aqui, ó Formation Não, o Matuidi foi uma derrota Nesse meu time Eu vou fazer a mudança tática Vou botar o Lucas Vamos ver como é que o Lucas vai se sair O Matuidi jogou mal Tá bem não Tá bem não Esse 4-4-4-2 aqui O Flamengo se amarra, hein Vambora Como é que é? Ah Resume Vamos ver qual vai do time agora, hein Botou o Lucas? O Lucas Sai o golzinho, cara Tá Parecido Ó, Vanderbilt Boa Ó o Lucas aí Olha o Lucas Olha o Lucas Olha o Lucas Pro Ibrahimovic Chuta meu filho do pau Cavani É Tá Vem pedindo Vem pedindo Nossa, não tá mesmo Não O Ibrahimovic também não tá aparecendo muito não Apareceu pra, né Estrelina É bom Mas pra mim Cara, eu juro pra você Pra mim o Ibrahimovic Eu acho que ele Eu acho ele um dos melhores Centravantes que já jogou Futebol Ele é muito sinistro A pena que ele Tá numa fase tão ruim da Suécia, né Que senão Ele estaria jogando melhor Olha o Cavani aí Ó, primeiro lance do Lucas Ele já fez a jogada do gol É Agora o Barcelona tem que correr atrás Tu vê que o campo vai ficando ferrado? Aham Legal isso, né Legal Vai, Suat Ó, Lucas Já tá aqui ajudando a defesa Que isso Tá dompado, hein Tá Jobson Jobson Tá estudo Jobson Eita Caraca, a moral O Jobson tunado É sinistro, velho Não parava por nada Não parava, cara Dá uns três tiros dele Que ele sempre continuava correndo Boa bola pro Thiago Mota Chuta Ó, pênalti Ah, seu juiz Desarme limpo, desarme limpo Caraca Thiago Mota sem habilidade nenhuma Se jogou, era amarelo, hein Amarelo Ih, que passe Ah, passe Tu viu ali na interceptação Não já engatou o passe Calma Calma Boa bola pro Maxwell Boa Maxwell Corre Maxwell Corre, vai cruzar, hein Vai cruzar, hein Maxwell Cruzou Vai Ibra Cabeça É É Agora o Bramovic veio de surprise ali Surprise, motherfucker Veio de surprise e o Bramovic Eu nem imaginei que eu consegui fazer isso aí Porque eu vi que o Piquet tava na frente Olha o Piquet viajando ali, ó Tá viajando lá O Bramovic veio Cadê ele? A gente correu pro outro lado Cadê ele? Olha lá Não entendeu nada Cabeça zero Vamos fazer o da casa, né Qual é? De honra Bom Progredindo Fazer gol de placa? Progressão Vai, Lucas Marcou Boa, Lucas Isso nem quer dar geral, pô Vamos lá, vamos lá Opa Ih Ah, tá impedido Tá impedido Pior que Tá, tá Eu vi o cara levanta a bandeira lá atrás Quando eu passei com o Lucas Olha o YouTube lá atrás, velho YouTube e a Esporte Apareceu escrito lá YouTube e a Esporte FIFA Pô, repara Ah, propagandazinha, né É Instagram 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 Bora, time Vamos fazer esse gol Vamos fazer esse gol, pai Caraca, o Lucas tá possuído, cara Tá possuído, cara É sentimental? Será que tem essa porra mesmo? Ah, sim Ele tá mais descansado, né Ele tá mais descansado, né Descansado, fazer a jogada do gol Já tá como? Eu sei lá, não sei Se tá rolando isso não Ó o Mota Boa, vai, 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 vai Boa, Ibra Vai, Ibra Vai, Ibra Vai, Ibra Ah, não Ele pega todas as bolas Ah, não é Difícil segurar a onda do capiroto Ele é bom demais Segundo tempo o Barcelona tá perdido, hein Tá perdido Qual foi a formação tática aí, não ficou legal, não Eu não entendi como é que eu tenho que bater escanteio nesse jogo O time não sobe, cara, tá lá atrás, geral E o Lavi Luiz? Toque de líbero? Vai na frente pro Messi O Cavani marcando aqui, cara Vai, vai, vai Ah, que isso, Messi Ih, caceta Lavi Coé, goleão, tira O Messi deu um toque de surpresa, hein Gol pro Mata Acho que é dando drible assim Que que é isso, vem Calma Ué, Thiago Silva Ah, tá bem impedido Impedido, Suárez Vai ficar bolado Vai morder o bandeira, hein Mordendo já O bracinho ali já preparado É, já tá ali, já tá aberto Ah, que isso, cara Ah, eu odeio esses troços Que é sempre muito mal feito Eles nunca botam jogador ali É sempre assim, tipo, há muito tempo isso já Nunca tem um jogador ali, sabe Deveria ser um troço automático Que você, se você der um passo com um X Numa dessas bolas, assim Não pode errar Sabe Numa dessas aí que o Napoleão perdeu a guerra Exatamente Ó, ó, ó Ó, ó Vai Olha o Ibro Ah, Iniesta Parou, hein Parou, hein Não, ó Isso é feio do FIFA Porque a jogada não vai acabar Eu vou continuando lá Eu vou continuando lá O cara tinha que esperar acabar a jogada pra botar pra trocar Que isso Tem esse aí, ó Matiu Matiu Ah, foi o Masquerão que se machucou? Parece que o Iniesta, ele, cara Caiu ali, eu pareço o Iniesta, você vê? Parecia, né? Vai O time geral cansado, cara É, normal Agora sim Já se foi derrota Já tá computando a derrota Ah, não, parou Ah, deu falta Não, não deu falta não Tô vendo Tipo, fair play Tá na minha jogada Caraca Isso é básico, cara Esse tipo de coisa Não pode mais acontecer Isso acontece desde sempre também, né Esse tipo de coisa não pode acontecer Vai Vai, Maxwell Que isso Ah, mereci o gol, cara Mandou a bike Thiago Silva ali tirou na risca ali Caraca, foi sinistra essa Porra, matei pra entreguei a bola É Pega aí, Cavani Vambora, rapá Pegou maior pressão Foi a bike Mais do que eu dei Não sei se a gente vai lá pro estádio, né Essa vez foi no gol É Ou então sai murcha, né Ih, cara Linda bola enfiada pro Neymar Capricha, Neymar Dá-Viluiz aqui Capricha, Neymar Boa, Davi Mais um Boa, vai Cavani Cavani jogou bem também Eu tomei a surra, mané A surra do Ibra Vai, Ibra Ganho pequeno Eita Que isso, rapai Ficou bolado, mané Ficou bolado Aquele gol de surprise lá Ficou puta Revolcou o Ibra Tá tudo valendo Tá valendo tudo Viu que nem foi falta Caraca Foi só no corpo, cara Achei que o PSG tá muito bom, cara Achei que era revanche, hein É, então, achei vai É Só trocar o time, né Vai lá, Vese Cortou pra... Ah Também tá querendo demais, né Querendo entrar com bola e tudo, né Cansado, né É Hum Bora, vai fazer gol da casa Gol da casa, vai Eita, o Neymar Vai Vamos lá, Davi acompanha Vai acompanhando Aí, tá capirotado, hein Vamos lá Costuma não resolver Eita Ah, moleque O Neymar fez bom jogo Foi bonito o jogo Passou ele na cagada, né A bola voltou No pé dele 86, tá acabando Eu não vou conseguir meter um, cara Não Vai cavar ali Vai cavar ali Daqui Ó Vai na meta É perigo, hein Eu vi aberto ali Eu falei Não, vou chutar Murilo, não tem mais jeito não, cara Não adianta mandar Eu não vou montar pra nenhum lugar não Que não tem mais como não Tira Tira Ah, foi de vantagem Acabou? Não, não Foi falta Calço, acho que é uma cara de maluca Hum Desculpado Vai ter que ser lá na área, cara É isso aí Quem é esse cara aí? Ó, o Daniel Ó, tá diferente pra cacete Tira daí, rapaz Volta no pé Volta no pé Cuidado Ó, o Ibramovic, diabo Sai Eita Que isso, galera Esqueceu a bola Tchau que o Silvio é um monstro tudo também, né Cara, eu sei que eu tô perdendo Caraca, de trivela, moleque Que é isso Ibramovic possuído, cara Caraca, ele deu esse lançamento de trivela no pé do Lavezzi, malandro É, não deu Acabou? Acabou É Perdido Não deu Barcelona não se encontrou hoje Não se encontrou Fiquei perdido no jogo, rapaziada Não deu pra mim, não Não deu mesmo É, vai ter revanche esse vídeo aqui Vocês vão assistir a revanche essa semana também Ela ficou muito divertida Então espero que vocês tenham gostado Comentem aqui, né Pra gente fazer vídeo futuro com outros times Comentem os times Vocês querem seleção contra seleção Infelizmente não tem time BR, né Mas, mas fazer o que, né Fazer Então é isso aí Comentem Espero que vocês tenham gostado Cliquem no gostei Adicionando vídeos favoritos também Minhas redes sociais estão aqui na descrição Assim como o link da PSN Games DF Com o cupom GP5 E letra maiúsculo Vocês tem 5% de desconto Na loja inteira Então entre lá Usem o cupom Show Entre as minhas redes sociais também Vou fechar por aqui Valeu, rapaziada A BRAZE A BRAZE A BRAZE A BRAZE